Um quilo de ouro, imagina quando eu criança usa muito Pra te fazer um ar, se no bolso congelou o coração do vagabundo Tem na medida um milhão, troca ela na pista Hoje é comemoração de mais uma conquista Mimo caro pra bandida, ela gosta de Pandora No fundo cê admira a vivência do Maloca Ai não, mentira, mentira, calma, calma Tô dentro doce de novo Tô dentro doce de novo Sistematico, problemático que o sistema criou Mente em mineração de hit e grana Em troca de moeda eu busco a fama Flábulo aqui em canta E a bunda delas balança Balança, balança, balança Eu sou de cantoneiro Cor de conjunto, pantera preta Balão, budangarã Corte, quadradinho, bacalmã Pernica, lente polarizada Pra enxergar a noite a intenção nessas malvadas Interesseira só me interessa na cama Quer sentir o peso do meu bolso O gosto da minha pã Fazer um rolezinho de vã Aproveita aí que essa tenta é do solar Interesseira só me interessa na cama Quer sentir o peso do meu bolso O gosto da minha pã Fazer um rolezinho de vã Aproveita aí que essa tenta é do solar